Bom, vamos lá galera, quem fala com vocês é o Léo Dante E galera, hoje vamos aqui na parte 2 da nossa gameplay sem câmera É o seguinte, hoje a gente tem que passar naquela parte ali das aranhas, né, labirinto das aranhas Na verdade não é nem aranha, são pulgas, né Acho que o nome desse personagem é Daimus, Daimus São umas pulgas aí, então vamos ter que passar Essa parte é chatinha, não é difícil, mas é chata Eu lembro algumas coisas, deixa eu armazenar algumas coisas aqui que eu não tinha armazenado Munição vou precisar, munição de escopeta provavelmente eu vou estar precisando Mas a gente está sem munição de escopeta aqui, vamos fazer o seguinte Vou levar só mais uma erva, porque não se sabe qual é Então vamos fazer assim, essa erva aqui, eu acho que está bom Não vai precisar mais do que isso não, acho que aqui dá Vamos lá Carregar aqui A gente já pegou, peraí Então, essa parte aqui, ela é nojentinha mesmo Eu peguei a gazua lá em cima Não, eu peguei na gameplay anterior, mas eu não abri lá Espera aí que eu vou pegar rapidinho Vou pegar logo a gazua para a gente passar logo essa parte aqui O estojo, retirar Vamos logo examinar isso aqui Então pronto, aqui é para a gente passar ali, para ir Passar pelo labirinto das aranhas Aranhas não, das pulgas, né Então vamos lá Ok, vamos lá Como eu falei já, galera Esse jogo aqui, eu já joguei ele Mas não joguei muitas vezes, porque eu não gostei do Resident Evil 3G Make A gente vai ter que... vai ser isso mesmo Eu não gostei muito Então eu estou fazendo a gameplay Passando as falhas, estou deixando aí 6Gs acontecerem Mas eu não estou pegando falhas nem nada Tem coisa que eu não lembro, tem coisa que eu não lembro Aí o Hentai aí, ó Complicado, hein Acho que essa erva que eu trouxe, vou usar ela logo aqui mesmo Vou ficar com duas Eu acho que tem duas ervas nesse cenário aqui ou mais, eu não lembro Vou usar isso aqui logo É, vamos lá Eu lembro mais ou menos Cara, isso aqui parece, hein Vou nem falar Depois o pessoal vai falar que eu tenho a mente poluída Isso aqui eu lembro que tem que ir direto, virando já a esquerda Caracoles, meu amigo Ele vai ver mesmo pra cima do Dilma Eu lembrei que essa fase aqui, como ela é chatinha Eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso aqui me encheu a paciência Então eu lembro um pouco disso aqui Caramba Olha o Toba aqui Isso aqui é um Toba Toba Caraca, meu irmão Cadê o bicho, irmão? Caraca, agora Na hora que eu vi que ia me atacar Eu dei a esquiva Partezinha nojenta Ah, tu vem mesmo, irmão Aqui passa direto E vira a esquerda Isso aqui é passar direto Passa É aqui, acertei Filha da mãe, né? Deixa eu pegar essa daqui por garantia Não, eu vou segurar É, eu vou segurar Morre, praga Não, eu vou pegar essa daqui Acertei na hora Filha da mãe aqui A mira tá boa Depois você me agradece Tadio Se fosse a minha mira Tu tava ferrada Não, aqui se eu tomar Um agarrão ali Eu vou poder usar isso aqui Se eu tomar um antes Acho que vai ser isso aqui mesmo Se tiver alguém aqui nesse canto Uma pulga dessa aí O pessoal chama de aranha Eu também chamava Mas como eu gosto de pegar sempre as informações Eu vi que não é uma aranha Vamos lá Passando Passamos Então vamos lá Porra, na boa Esse não é difícil Só é chato Essa parte não é difícil Ela é chata só Então é isso Eu vou deixar Pera aí Só um instante galera Recebendo ligação Quer saber? Galera, eu vou aproveitar o seguinte Já que passou essa parte aqui Eu tô recebendo uma ligação muito importante E como eu falei Gameplay De salvar assim Pra mim vai ser melhor Por quê? Eu salvando assim E mandando os vídeos aos poucos Fica melhor do que fazer live Porque a live tava complicando por causa disso Eu não tava com muito tempo Mas tá aí Pelo menos É, eu acho que é interessante Deixar essa parte salva assim mesmo Valeu? Então é isso galera Eu vou deixar essa parte salva assim E daqui Eu continuo depois Tá bom? Valeu Eu acho que é bom que fica um videozinho curto Depois o pessoal fala Se quer vídeo curto Ou um pouco mais comprido Valeu galera Eu vou ter que atender o telefone aqui Valeu Vou trazer a campanha completa Mas de acordo com o que vai dar tempo O pessoal tava reclamando aí Que eu tava com Tava deixando o canal um pouquinho parado E eu tô voltando agora Do jeito que tá dando Valeu? A campanha da Jill vai ficar completa E o Resident Evil 3 Vou tá trazendo completo pro canal Valeu galera Obrigado Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like E compartilha Valeu galera Fui